E aí pessoal, eu vim com vocês, eu vim aqui no extremo sul da capital paulista, olha lá, já começou Pessoal, é o seguinte, olha só, hoje eu vim conhecer aqui pessoal, a Babys, tá pessoal? Babys Fraudas é aqui para o bebê, bem legal, bem bacana E eu já gostei dessa loja pessoal, porque primeiro que é na entrada do Jack Lucélia É bem aqui na rotatória do Eliana, olha que legal, tá vendo a rotatória do Eliana? Já pode vir aqui, pronto, quem tem de novidade, aí pessoal, tem tudo que você precisa Mas tem uma coisa aqui que me chama a atenção, mas antes de falar essa coisa, vai ter que assistir o vídeo até o final para me mostrar ela, tá? Gente, olha que legal, que bacana, pessoal, aqui você vai encontrar, sabe o que? Vai encontrar todo tipo aqui de fralda, descartar para o seu bebê, tá? Todos os tamanhos, tá? Tem das mais sequinhas, da mais linda, bem legal, vale a perceber aqui gente, olha que bacana Temos colônia também para o seu filho, bem legal, você vai encontrar aqui, chupeta Filho fica chorando na noite pessoal, sempre que você tem uma chupeta de reserva E aqui você vai encontrar, é bem legal, vale a pena Tudo isso você vai encontrar aqui pessoal, na Baby, que é especializada aqui, ó E aí pessoal, em produtos aqui infantis, tá? E bebê também Gente, olha só que bacana, ó, fraldas, lenços umedecidos também, tá? Pessoal, temos aí pomadas para vocês, shampoo, condicionador, tá? Temos aí, ó, sabonete, tal, com meias e lenços Pessoal, lembrando vocês também, sabe o que é legal? A diferença entre o nosso shampoo de adulto e o shampoo de criança É que o shampoo da criança, ela não arde o olho E o nosso arde, né? Você tem que adorar para nós, né? Mas deixa lá, pessoal, passar de aqui, também temos aqui, ó É, para dar papinha para as crianças, tá? Que legal, tudo isso aqui, você vai encontrar aqui, tá na loja Baby, tá? Bruta, onde fica? Que é aqui na Dona Venetatura Belvilha Marino, no 5.000 Aqui, tá na loja Baby, tá? Bruta, onde fica? Que é aqui na Dona Venetatura Belvilha Marino, no 5.280 Pessoal, pega o WhatsApp, já adiciona nos seus contatos Seve essa loja aqui, é bem legal, é bem bacana, tá? E sabe o que mais me chamou a atenção, gente? Foi isso aqui, ó O que mais me chamou a atenção foi esse controle aqui, pessoal Que é para a criança ficar mordendo Ou seja, ou ela morde isso aqui, ou ele vai acabar com o seu, a sua TV, tá? Então compra essa aqui, passa aqui Que você vai encontrar isso aqui, só aqui, na loja Baby, tá? Aqui no Jardim Liana Se você não vir, só você não vai Qualquer dúvida, procura a nossa amiga, como é teu nome? Gabi A Gabi, procura a Gabi aí, fala Gabi, acabei que você na internet é oficial Aí você, enfim, botou a tela que a Gabi já, né, Gabi? Já manda tudo bonitinho pra você, tá bom? Muito obrigado Gente, então a partir de hoje Pensou em beber, pessoal Pensou em dar com presentes Pensou em pensar em fralda Pensou em bebes, tá, gente? Se você não vir, só você não vai Tchau 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 Tchau